o salve galerinha modão na área e sétimo vídeo olha só número cabalístico vamos acabar com esse jogo logo de uma vez eu já não tô mentindo e a ver aqui e agora a gente vai fazer um uma revisita aqui rapidinho só para encher o merda de tanque velho né eu não lembro será que isso era acho que que eu quero do outro lado é o que é o que é o que é o que não tem uns lugares aqui que os caras usar a cabeça e tipo se você usar o poder esconder carregado que ele não consome nada e puxa em vez de puxar o lixo puxa um monte de vida né isso é ótimo para recarregar e os subtanques tá e como a gente tá indo aí para o desafio final que é encarar o zero muito provavelmente a gente vai ter que fazer mais vezes isso aqui tá porque eu duvido que eu vou passar de primeira mas vamos lá né vai ser emocionante essa luta porque enfim é a última e você vê aí que essa fase ela só falta barata né só para barata não né é a primeira fase né do magna são tipo de lá só que agora não tem nada ali para para pegar né então vamos tirar isso aqui da frente a frente logo se eu esperar pacientemente vai vir o rosa que vai me dar energia e aí eu já consigo entrar aqui sem grandes dificuldades a ver beleza quase errei a gente mas é isso e lá vem o zero meu deus me proteja mamãe a signa safado vamos lá zero e se preparem porque essa é a melhor trilha sonora de todos e aí e aí e aí e aí e aí o saco sai demônio olha isso velho o bicho é implacável meu cara olha isso meu Deus sai zero sai de mim coisa ruim não tem como não usar a energia canta agora hein mano vou usar um só por segurança aí eu consegui tirar metade da vida dele com a vida que eu não tinha então aí eu acho que eu vou conseguir cumprir esse desafio mas não vai sobre se vai sobrar energitante por cima eu acho que sim vai sobrar até dois então eu posso até uma vez eu não posso encerrar duas senão não vai ter finalizar ele na hora de ter mesmo não sei sai zero olha isso mano ele não carrega isso mano sai 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 o bicho vinho do birds por que você não morre tá de joelhos bom zero não morre tá ele só toma um dano quase letal aí você vê que tá fumacento aí ele abre a entrada para o final né ele acaba recuperando aí a sanidade dele ele tava aí possesso aí e talvez pelo sigma virus não sei o que aconteceu com o zero ele foi reprogramado beleza agora a gente vai para o sigma ele tem duas formas uma que é ele mesmo outra a cabeçona e agora a gente tem que acertar o choro que eu não consigo acertar o choro que eu não consigo acertar o choro que eu não consigo acertar o choro que eu mas vamos lá ah tomei dano aí vamos lá não velho pera ah vai ser do jeito difícil né cima é sempre do jeito difícil não se preocupa tá galera eu sou eu tô mudando sem tudo mas o sigma não é páreo para mim aqui não ah Ai, 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 ai Oh, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ae, ae Ai, ae Ai, ae Ai, ae E logo depois vai ter uns farms bem decentes aí, beleza, estou com vida suficiente para ir para a segunda forma, mesmo assim eu consegui energia e encaixou, eu sou livre agora eu tenho que esfregar o dedo para conseguir passar pelo, fazer o show, sabe, encaixar no primeiro Sigma não é fácil, o segundo é mais de boa, devia ter guardado uma energia de tanto, mas como ele vai dar, como ele vai sumonar inimigos aos montes, né, tá vendo, talvez eu até consiga, ah é, tem que ser, tudo tem que ser carregado aqui né, eu esqueço disso, tipo, tem que ser o terceiro bosta ir para cima, mas eu acho que ele tipo, vai ser de boa, já tá azul aí, ó, opa, vidinha, ah, muito obrigado por isso, Sigma, você é sempre tão cordial, Sigma, só que não, né, padrão mais nojuntinho que ele tem, mano, eu não quero morrer, senão eu tenho que enfrentar o zero de novo e eu morri, é mesmo, é? Ah, que droga, mano, ah, pior que agora não tenho a me encher a vida, mano, o pior é que eu não posso nem sair da tela, né, eu não posso nem dar o fora, agora, né, eu tô de boa, eu vou conseguir bater o tigre desse que ia acontecer da hora, já que eu tive que usar um sub-tank, né, pelo menos um, né, Ah, galera, sério, a moral, mano, Ah, galera, zero é quejável, é, mais ou menos, né, tem que tá pertinho dele, Ah, eu vou tentar fazer isso aí, então, cara, vamos lá, se ele é quejável desse jeito, me lembrem da próxima, vamos ver se eu encaixo o Shoryuki nele, eu quase encaixei, mano, vamos lá, vamos lá, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o problema não acabou né não é o oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.